Na minha casa, que era uma casa de família extensa, morava pai e mãe, quatro filhos, avô e avó atrás, tinha sempre uns tios por lá, e no dia 31 de março, tinha um buchicho de a família ouvindo rádio, a gente já tinha televisão, mas a coisa vinha pelo rádio, a notícia rápida era pelo rádio naquela época. E uma tia-avó, que era muito carola, e era amiga do Dom Agnello Rossi, que era um padre bem de direita aqui de São Paulo, um cardeal, ela chegou para mim e disse, minha filha reza para os comunistas não tomarem conta do Brasil, e eu leio muito bem. E ela falou, só tem um homem que pode salvar o Brasil, o doutor Auro de Morandrade. E então eu fico achando sempre que a culpa era minha, porque eu rezei, a culpa foi minha. no golpe, porque acabou dando certo o golpe que a minha tia queria, e o doutor Auro de Morandrade salvou o Brasil, entre aspas, e eu mantive essa, depois que eu fui entender melhor tudo que estava acontecendo, eu pensava, nossa, se Deus existe, eu tenho alguma participação nisso. E a outra coisa que é importante...